Olá amigos do Alta Velocidade, estamos chegando com mais uma edição pra vocês Começou a temporada 2016 do WRC, o famoso Rally de Mônaco E a gente vai contar pra vocês tudinho o que aconteceu Roda! Então vamos lá, vamos começar a falar sobre o Mundial de Rally Que abriu as portas aí da temporada com o Rally de Mônaco Como já está virando frequente nos últimos anos Mas antes da gente falar especificamente dessa etapa Vamos dar um panorama, a temporada está começando Como estão as equipes, como estão os times A Volkswagen vem aí com o mesmo trio Sebastião G, bicampeão O finlandês Yarmat Latvala E o Andreas Milksen A Hyundai vem com Thierry Neuville, Dani Sordo e o Hayden Padon A Ford vem com Mads Otzeberg, Otto Tannach, Robert Kubica e Brian Buffer E a Citroën que está com um programa aí meio estranho, meio diferente Eles saíram no WTCC Esse ano não vão fazer todas as provas do WRC Porque o ano que vem vai ter uma mudança na especificação dos carros É o carro da nova geração Então eles vão se concentrar na construção desse carro de 2017 Mas vão fazer apenas umas etapas ou outra E eles vêm esse ano, quando vão participar Os pilotos que estão no programa deste ano É o Chris Mick, o Stéphane Lefebvre, o Craig Brie e o Khalid Al-Kazimi Feitas as apresentações dos pilotos e equipes Vamos falar então das especiais do Rally de Mônaco Foram quatro dias de competição Duas especiais na quinta-feira, à noite Seis especiais na sexta-feira Cinco especiais no sábado E três especiais no domingo A quinta-feira foram apenas duas ali Aquele comecinho meio maroto Meio que a torcida sentiu o clima Os pilotos sentirem também as equipes Ninguém forçando muito Afinal eram apenas duas especiais À noite, o perigo Especiais curtas, neve, muita neve lá em Mônaco Então quase ninguém forçou muito O Sebastien G, o bicampeão Começou vencendo Esse é o primeiro especial Mas a segunda especial foi vencida pelo Chris Mick Piloto da Citroën Esse piloto britânico Que dessa forma ele assumiu a liderança do Rally A liderança parcial E dessa forma terminou o primeiro dia Com o Chris Mick na frente Com 25 minutos Na sexta-feira foi o grande dia Foi realmente o dia dos fãs Curtirem os pegas, as brigas Porque a alternância na liderança Continuou entre o Sebastien G e o Chris Mick Eles alternaram várias vezes A liderança durante o dia O G começou vencendo Voltou pra ponta No meio ali A segunda e terceira especiais O Chris Mick venceu Algumas novamente Abriu a diferença pro G Retornou a liderança do Rally O G conseguiu roubar novamente Então essa briga entre os dois Foi sensacional na sexta-feira E deu aquele gostinho Como será no Saulo e no domingo Será que teremos esse mesmo Pegue esse mesmo duelo Entre o Sebastien G e o Chris Mick Uma pena, né A gente não tá falando aqui Do Latvalan e do Milkson Que são dois pilotos Que tem um Volkswagen na mão também Que é o melhor carro do Rally Que poderiam estar nessa disputa Mas não tiveram um começo muito legal E já não entraram nessa briga pela vitória Desde a sexta-feira Mas no sábado tivemos aí Um banho de água fria Porque o Sebastien G começou já Na primeira especial Já meteu 10 segundos em cima do Chris Mick Na segunda especial Colocou mais tempo em cima do Chris Mick E o Chris Mick acabou se acidentando No finalzinho do dia, no sábado Ele passou, ele entrou errado numa curva A gente tem imagem Que vocês estão acompanhando Ele bateu numa pedra E danificou a parte de baixo do carro Acabou quebrando a caixa de marcha E abandonou o Rally O mesmo aconteceu com o Yair Matlatervalli Que era o terceiro colocado Ele se envolveu no acidente Acabou até atropelando o fotógrafo Vocês podem acompanhar aí nas imagens Uma imagem até meio forte Abandonou também o Rally E aí as coisas ficaram muito fáceis Pro Sebastien G Porque ele já liderava O segundo colocado Abandonou com problemas O terceiro colocado Abandonou com problemas Então as coisas ficaram A situação ficou realmente muito fácil Pro Sebastien G Vamos aí O resultado do final Então do sábado O Sebastien G Na frente Com 3 horas De 19 minutos 5.7 segundos 1 minuto Especiais Ele fez assim Na primeira Na segunda E na terceira Especial A última do Rally Como sempre acontece Ela dá pontos extras Para os 3 primeiros colocados O vencedor marca 3 pontos O segundo colocado Marca 2 pontos E o terceiro Marca 1 ponto E o Sebastien G Foi lá E venceu Abandonou mais 3 pontos extras Mais o 25 da vitória Foi a 28 Então começou o campeonato Sobrando Minha opinião Sobre a temporada 2016 Do WRC Não vai ser uma temporada Muito excitante De se acompanhar De se assistir Por esse problema A Citroën Investindo em 2017 Então o Chris Mick Que talvez era um grande Potencial Editar nessa briga Não vai disputar o campeonato Porque ele vai falhar Alguns salis A Citroën Vai tirar realmente O time de campo Para se concentrar No desenvolvimento Do carro do amanhã Do carro do futuro Ou a nova geração Como queiram chamar A Hyundai Não está mostrando Tanta força Sim Thierry Neville Conquistando um resultado Meio modesto Os pilotos ali também Não conquistando o carro Não rendendo muito A Ford muito menos O Kubica Mais um acidente Do Kubica O Madsson Seberg Tentando Salvou ali um top 5 Mas também Não chegou a arriscar Não chegou a dar trabalho Em nenhum momento Para o G A gente poderia esperar Uma briga interna Da Volkswagen O Latvala Andando um pouquinho Mais forte O Mix Andando um pouquinho Mais forte Para tentar chegar Dar no G É o que não serve Acreditar nisso Mas o Latvala Se mete em muitas confusões Vocês viram Atropelou O fotógrafo Ele vem Até faz bons salis E tudo Mas se mete em muitas confusões Então é difícil acreditar Depositar a esperança De um bom campeonato Em cima do Latvala Um cara que está Sempre batendo aí E o Milks Já está se mostrando Sabe Nos últimos anos Que pode De repente Mas é um piloto Muito jovem ainda Está ganhando ainda Experiência Aprendizado Então não sei Se o Milks Vai ter fôlego Para bater de frente Com o G E parece que o francês Vai para o tricampeonato Fácil Mas vamos continuar Acompanhando A temporada inteira Do WRC Aqui no Alta Velocidade Se você gostou Desse vídeo Não deixe de dar Esse likezinho Aqui do lado Se inscreva no nosso canal Para você ser notificado Quando tiver novos vídeos Se você gostou Se você puder fazer isso Nos ajude A espalhar Esse vídeo Compartilhe Nas suas redes sociais Então é isso Chegamos ao fim De mais uma edição Do Alta Velocidade Um abraço E até a próxima Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço